Seda descobriu a promoção do sonho de toda mulher Inscreva para o concurso Seda Shampoo Caixa Postal 66522 São Paulo Dizendo qual o seu seda Prêmios, muitos prêmios Forno micro-ondas Videocassetes Colares De pérolas Viagens a Itaparica com acompanhante E Escorte XR3 Sorteios todos os domingos De 15 de maio a 3 de julho Antes do show de calor E tem mais Acha o vale-brinde? E ganha no ar de um exclusivo kit de banco São centenas de vales-brindes Seda sabe o que mais mulheres temos na cabeça Muitos prêmios Agora é pra participar e aproveitar